Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Nosso tema de hoje é método de planejamento. Nós iniciamos hoje uma fase nova no curso, que é a do manejo da natureza. Então nós vamos começar a entender como nós podemos fazer um manejo adequado, harmônico, ecológico, enfim, com baixo impacto dentro do ambiente planejado que queremos. Então nós precisamos entender o espaço permacultural. Então para planejar o ecossistema que nos abriga, a gente precisa considerar a etapa anterior, que nós já vimos, que é a determinação dos fluxos energéticos, o reconhecimento deles na paisagem, e a definição de setores, bem como o mapeamento desses setores. Levar em consideração também as necessidades demandadas por cada permacultor, sem esquecer a diferença entre necessidades e futilidades. E a gente vai ver isso ao longo da aula de hoje. Caso a gente pense em futilidades, a gente terá com certeza mais trabalho. E a aplicação do método de planejamento, então, permite reduzir o tempo e os esforços para resolver rotinas de manejo do espaço, como a produção de alimentos, a manutenção desses elementos, e ganhar tempo para fazer outras atividades, que é tudo o que a gente está pensando. Fazer com que o sistema se autorregule, trabalhe por si, nos dê o mínimo de trabalho, e a gente possa ter mais tempo para a gente. Então o método de planejamento, ele busca sistematizar e integrar a distribuição e funcionamento dos elementos julgados como necessários pelo permacultor. Então, como elementos, nós vamos tratar sempre cada coisa que eu quero ter no espaço, ou que o espaço já possui. Então, por exemplo, eu tenho elementos naturais, como um curso d'água, como uma determinada árvore de maior porte, como um açude que já possa ter, por exemplo, no espaço que você vai planejar, ou um lago que seja. Então tudo isso são elementos naturais. E existem aqueles elementos que eu quero inserir dentro do ambiente de planejamento e que eu julgo necessário dentro do ecossistema que eu desejo planejar. E a lógica de planejamento, ela vai levar em consideração, então, a análise de setores dos fluxos energéticos que já foi feita anteriormente. Sobre o guarda-chuva desses setores, então, nós teremos, que são setores, eles definem, na verdade, o contexto, né? Como funciona o ecossistema, como se dão os fluxos, e me deixam entender que limitações eu tenho, ou que cuidados eu tenho que tomar com esses fluxos, né? Com esse contexto onde eu estou fazendo, então, o planejamento. Então, sobre o guarda-chuva dos setores, eu tenho as zonas, aí seria o conceito de planejamento da permacultura, que a gente leva em consideração o nosso fluxo energético dentro da paisagem, e o quanto de energia nós gastamos para poder fazer o manejo, a manutenção, enfim, de todo o ecossistema que nós vamos planejar. E, por fim, nós temos, então, os elementos que vão ser implantados nessa paisagem, que nós também consideramos técnicas. E, geralmente, aqui existe uma confusão muito grande. As pessoas acham que as técnicas são permacultura. E, de certa forma, as pessoas não estão erradas, mas é que, geralmente, são as técnicas que aparecem, e não as zonas, e também não os setores. Então, quando a gente recebe a visita de alguém que veio conhecer o ambiente que nós planejamos, a pessoa se atenta a enxergar um espiral de ervas, uma horta mandala, uma determinada árvore do pomar, que são todos elementos. Mas ele não se pergunta por que aquela árvore está naquele local, por que a horta está naquele local e por que ela tem o formato mandala e assim por diante. E, muito menos, essa pessoa vai poder presenciar também os fluxos energéticos em tempo real como nós que estamos no ambiente, que seriam, então, os setores. Então, é difícil a gente transmitir para pessoas que estão de fora do planejamento como a lógica do planejamento que foi implantada, a não ser que a pessoa esteja ali justamente para entender como foi essa lógica. Então, para planejar, é necessário a gente entender não só a técnica, que é o que aparece, mas também o conceito de zonas energéticas, que é o quanto de energia nós vamos gastar para fazer isso e as zonas energéticas nos permitem otimizar o nosso tempo e tomar a decisão mais rapidamente e de forma mais equilibrada. e se essa tomada de decisão das zonas está de acordo com o contexto de setores na paisagem. Ou seja, se eu não vou ficar brigando contra um vento que é persistente e forte, se eu não tenho um dispositivo contra incêndios, por exemplo, de um setor onde o vento possa trazer algum tipo de incêndio. Então, eu tenho que pensar nessa lógica que está colocada no planejamento como um todo para poder ter mais sucesso e fazer com que o sistema opere todo de forma autogestionada. Então, o primeiro passo que nós temos que seguir dentro do método de planejamento é o reconhecimento e o mapeamento dos setores que nós já vimos na aula anterior. Então, é uma figura hipotética aqui. Nós temos sempre que levar em consideração que nós vamos estar dentro de um abrigo. E esse abrigo, então, ele é o centro porque a gente passa a maior parte do tempo dentro desse abrigo, pelo menos oito horas por dia a gente passa aqui, mais as refeições, e se chover, você vai passar mais tempo ainda. Então, o abrigo serve para isso. E pensar como é que se dão os setores, como a gente discutiu na aula anterior, de onde vem os ventos, se eu tenho problemas de ruído, quais são os locais de maior ensombreamento, se eu tenho aplicação de venenos por um determinado vizinho, como fluem os ventos, a questão da insolação e tudo mais que a gente já viu anteriormente. Mas, enfim, a gente tem que traçar, reconhecer e depois traçar esses setores para a gente entender como jogar ou tirar proveito desses fluxos energéticos. O segundo passo passa pela definição das necessidades. Então, é importante que a gente defina quais são as minhas necessidades, quais são os elementos, as coisas que eu quero colocar no ambiente planejado. E é importante que eu trate exatamente como necessidades e não futilidades. Porque, do contrário, eu vou ter que despender tempo para manter algum elemento que necessita muita manutenção e que me dá pouco retorno, vamos dizer assim. Dentro disso, algumas perguntas são cruciais. Quais elementos eu preciso? Qual a frequência de visitação de cada um desses elementos? quanto cada elemento exige de manutenção? Quanto de água cada elemento também vai exigir? Porque a maior parte dos elementos exige água a não ser aqueles elementos estruturais que são secos, como, por exemplo, um galpão. Mas a gente já vai ver mais adiante. Qual a área exigida para a implantação de um elemento ou de um conjunto de elementos que vão trabalhar simultaneamente e de forma integrada? E qual o grau de compatibilidade com o ambiente? E como cada elemento interage com os demais elementos? Porque tudo que a gente está buscando é um processo de autogestão. Então, eu preciso estimular com que um elemento atenda a necessidade dos próximos elementos. Então, nessa figura do lado aqui, a gente vê uma ilustração de um livro que mostra, por exemplo, a zona central da onde parte o planejamento, as zonas um pouquinho periféricas, depois as zonas que vão ficando mais distantes e essas marcações aqui que a gente vai ver logo a seguir que são as zonas energéticas de manejo da paisagem. Então, o terceiro passo ele traz essa definição dos elementos e basicamente nós temos três tipos de elementos, os estruturais, os animais e os vegetais. Certo? Então, dentro dos elementos estruturais pode estar uma casa, um galpão, uma oficina, um açude, uma estrada, um viveiro, uma cisterna e assim por diante. E os animais vão envolver galinhas, ovelhas, gado, o próprio humano e por que não? O ser humano é um elemento dentro da paisagem. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com o planejamento de espaços coletivos e comunitários, o ser humano tem que ser levado em consideração porque ele está além daquilo que eu penso dentro da minha perspectiva. Existe uma outra perspectiva e esse humano também vai ter as suas necessidades, vamos dizer assim, e ele também vai cumprir funções dentro do processo de planejamento. Por exemplo, as minhocas que estão elencadas como animais vão exigir talvez um minhocário. Eu preciso ter um minhocário para poder ter a criação das minhocas. E os vegetais que são aqueles elementos que são estáticos, por assim dizer. Então, o pomar, a horta, plantio de espécies aromáticas, medicinais, agroflorestas, algumas espécies exóticas como eucalipto para lenha, por exemplo, ou mesmo a grama que eu vou querer colocar talvez no entorno da casa, alguma área de lazer, enfim. Então, a gente precisa estabelecer esses elementos de forma a considerar que eles são necessidades que nós almejamos dentro da paisagem com o intuito de implantar eles ao longo do tempo. Não precisa ser no curto prazo, mas talvez alguns elementos exijam que a gente pense no médio e no longo prazo a sua implantação. Mas é importante que eu sempre faça a conexão entre essas diferentes categorias de elementos. Se eu puder sempre conectar animais com vegetais, com estruturais, a coisa começa a ficar bastante interessante porque é sempre um estrutural que vai dar um suporte para um elemento animal ou vegetal. Por exemplo, eu preciso do viveiro para desenvolver mudas para ir para o pomar. E o pomar no futuro vai me ceder sementes que vão voltar para o viveiro, por exemplo. E as galinhas, por exemplo, podem ceder o esterco para gerar o substrato de produção de novas mudas dentro do viveiro. Então eu tenho que pensar nessas inter-relações também entre elementos na paisagem. O quarto passo é um pouquinho mais chato, mais demorado, mas extremamente necessário. Tudo aquilo que eu defini que eu quero na paisagem, eu tenho que analisar. E essa análise é crucial para entender se o elemento que eu estou inserindo vai se comunicar com os demais ou não. Então essa análise vai ter que trazer uma descrição das necessidades desse elemento, as suas características intrínsecas, porque elas vão exigir uma certa adaptação do espaço para poder receber esse elemento, e quais são os produtos e funções desempenhados por um determinado elemento. E aqui, peça-chave do planejamento, essas funções e produtos têm que ser no mínimo três, porque na medida em que um elemento desempenhar mais funções, essas funções podem atender a necessidade de um próximo elemento. Então, se, por exemplo, um elemento desempenha uma função, ele vai nos dar muito tempo de manejo, talvez, e ele talvez não consiga atender a necessidade de outros elementos. Alguns elementos icônicos que nós temos no planejamento permacultural é, por exemplo, a piscina. Muitas pessoas dizem, ah, eu quero ter uma piscina e é necessário para mim, e aí a gente diz, ok, faça a descrição, a pessoa lá diz as necessidades da piscina, precisa de água, precisa de um espaço, com as suas características, ah, tem certa profundidade, tem que tomar um cuidado, enfim, ela exige cuidado para crianças, aquela coisa toda. E aí você entra no item das funções e produtos. Quais são as funções da piscina? Aí vai lá, lazer, é a segunda função da piscina. Aí você pensa, pensa e diz assim, ah, não, mas eu quero a piscina porque eu preciso de lazer. Por quanto tempo ao longo do ano? Você mora onde? É quente o ano todo? Talvez aí você julgue, não, eu quero passar o trabalho para ter a piscina na paisagem, porque eu tenho calor o ano todo, então eu julgo que eu quero passar esse trabalho de limpar a piscina, de fazer manutenção, de pagar a instalação que é cara, enfim, coisas do gênero. Cada um sabe o que quer, para mim a piscina não é uma necessidade, até porque eu tenho um açude, vamos dizer assim, então eu o enxergo no açude de uma forma de lazer também. Um outro elemento icônico também no planejamento de espaços permaculturais é o cachorro. A gente sempre pergunta quais são as necessidades do cachorro, todo mundo responde com as características, aquela coisa toda. Quais são os produtos, quais são as funções? Aí vai lá, proteção geralmente, as pessoas dizem para ser avisado se chegou alguém estranho, carinho, efeto, ok, está tranquilo. e a terceira função para ele entrar dentro do sistema, ele tem que cumprir outras funções, ele está cumprindo duas funções para você, o humano, que é carinho e proteção. Qual é a terceira função? E aí muitas vezes essa terceira função não vem. Se você está pensando ainda, é porque está difícil, uma vez um aluno disse em sala de aula, ele disse assim, a terceira função do cachorro seria a carne, e aí as pessoas se horrorizaram. Aí ele disse, não, calma, eu explico, eu estou falando de um permacultor que mora na Coreia, aí na Coreia eles têm a cultura de comer carne de cachorro, é cultural, a gente tem que levar em consideração isso. E ele encontrou uma terceira função para o cachorro. E vou ser bem honesto para vocês, eu tenho o cachorro, eu sei que ele cumpre duas funções e eu quero passar o trabalho de cuidar o cachorro. Então se você quiser inserir um elemento na paisagem que não cumpra três funções, você vai ter que angariar o manejo desse elemento, levando em consideração que ele vai te dar um pouco mais de trabalho, porque ele não cumpre essas funções. Se ele cumprir quatro, cinco, seis, quanto mais funções ele cumprir, melhor é o elemento. A galinha é um elemento desses icônicos, ela cumpre muitas funções. E aí nós vamos ver agora um exemplo de análise de elementos para o minhocário. Então, quais são as necessidades do minhocário? Ele precisa ter resíduos orgânicos, ok? Aí eu já resolvo a destinação dos resíduos orgânicos da cozinha, ele precisa ter um abrigo, um local coberto, então eu vou ter que fazer esse abrigo, esse local coberto, que não precisa ser só o minhocário, ele pode estar hospedando também junto, por exemplo, um viveiro, então eu tenho que pensar em comunicar um com o outro. Então, o viveiro é um elemento estrutural, o minhocário é um elemento estrutural, então eu preciso talvez botar uma estrutura para ambos, enfim. Eu preciso ter o controle da população de minhocas, isso também não é um problema, porque em algum momento eu transfiro as minhocas para os canteiros de produção, não posso ter luz direta do sol, porque isso vai aquecer demais o ambiente e as minhocas não curtem isso. As características intrínsecas então das minhocas que vão estar dentro, elas são hermafroditas, buscam um ambiente sobreado e úmido, elas têm uma respiração pela pele, enfim, então todas as características que vão acontecer dentro do minhocário precisam ser levadas em consideração, então eu preciso ter ventilação. E por fim, eu preciso pensar nos produtos e funções, então geração de húmus, alimentos para outros animais, a gente tem uma série de pássaros, enfim, que comem minhocas, aquela coisa toda, a eração e ciclagem de nutrientes no solo, então elas vão fazer esse serviço de preparar o solo para as culturas que nós vamos desenvolver. O quinto passo do método de planejamento leva em consideração a posição relativa em que determinados elementos serão colocados na paisagem. então aqueles elementos que exigem uma visitação frequente, nós vamos colocar muito próximo da casa no seu entorno, vamos dizer assim, e isso dentro da permacultura a gente chama de zona 1, a zona 0 é a própria casa, é o interior da casa, a zona 1 é o entorno da casa, então essa zona 1 ela vai envolver tanto a casa, que é a zona 0, que é o nosso abrigo, mas ela vai ter também que hospedar outros elementos, como por exemplo dispositivos de tratamento de água, um galpão de ferramentas, uma garagem, uma oficina, uma área coberta de convivência, enfim, para que a gente tenha também lazer, a captação de água da chuva, seja ela feita pelo telhado da casa ou de um galpão lateral, enfim, tanto faz, uma horta de produção de alimentos de curto prazo, muito provavelmente uma estufa, um viveiro, talvez uma criação de pequenos animais que precisem de muita atenção, um espaço para tratamento de resíduos sólidos orgânicos, que seriam as composteiras ou o próprio minhocário, e a inserção de abelhas sem ferrão, que não vão ter problemas de picar pessoas, e assim por diante, mas que trabalharão como excelentes polinizadores junto à horta, junto a essa produção de alimentos de curto prazo. Então, aqui estão elencados alguns desses elementos que vão atender então a conformação da estacional 1. Na medida em que eu vou me afastando da casa, eu tenho que pensar em elementos que exigem uma visitação rotineira, porém não frequente. Então, por exemplo, o galinheiro entra nessa condição. Eu tenho que ir lá de manhã, dar uma atenção às galinhas, sei lá, jogar vegetais pra elas comerem, algum tipo de grão, enfim, dependendo do tipo de alimentação que se dá pras galinhas. Ou talvez até mesmo soltar as galinhas de um piquete pra outro, dependendo do manejo que eu tô exercendo pra esse elemento, que seriam as galinhas. Um açude, que talvez me exija pescaria. Ah, eu pesco, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana, eu crio peixes, eu preciso lá alimentar os peixes, não sei. Vai depender das condições de criação que cada um implanta. Ou mesmo um pequeno pomar. Então, eu tenho uma espécie, por exemplo, as espécies de cítrico pra nós, elas começam a dar os frutos em finalzinho de abril e eles vão até agosto, setembro, ainda tem alguns frutos pra colher. Então, esse pequeno pomar com frutos que vão dando ao longo do ano, eles exigem uma visitação ali de duas a três vezes por semana pra você ter que pegar o que precisa ou ir lá fazer uma adubação, enfim, mas é algo que tem rotina, mas não é tão frequente quanto na zona 1. E aí, dentro da permacultura, nós chamamos isso de zona 2. Seguindo, então, com a posição relativa, a gente vai se afastando um pouco mais da casa e aí nós temos aqueles elementos que são visitados ocasionalmente e que a gente considera, então, que eles devem ser colocados dentro do que a gente chama de zona 3. E aí, então, vão entrar roças com plantas anuais, tipo milho, feijão, mandioca, abóbora, girassol, coisas que precisam pouco cuidado, um cuidado de capina, uma adubação e assim por diante. E depois a colheita, claro, um sistema agroforestal mais intensivo com espécies frutíferas e poucas lenhosas, vamos dizer assim, a criação de pastagem para vaca, ovelhas ou porcos, também, aí aumenta o porte dos animais, eu saio dos pequenos animais para animais mais médios, depois vou para animais maiores na zona 3 e, talvez, por exemplo, bambus para construção, os bambus são usados para muita coisa dentro do espaço de planejamento, então, a gente tem que levar em consideração a inserção deles. Seguindo ainda a composição relativa, a gente abre um pouquinho mais de distância da casa, a gente parte, então, para aqueles elementos que vão ser visitados sazonalmente e aí aqui vão entrar sistemas agroforestais menos intensivos, então, eu vou ter, por exemplo, a introdução de espécies exóticas para lenha, lenhosas, em maior número do que em uma zona 3, então, é um SAF que eu tiro, por exemplo, alguns frutos, mas tiro mais lenha e essa lenha eu preciso coletar basicamente uma vez por ano, que eu vou usar ela essencialmente no inverno, então, eu vou coletar ela na estação oposta. No caso da minha área, eu coleto com dois anos de antecedência para deixar com que a lenha esteja com dois anos de galpão bem seca para ser incinerada depois no fogão além e assim segue. Caixas de abelha com ferrão porque aqui é uma região, é uma zona do espaço planejado que eu vou circular muito pouco, então, eu sei que eu posso deixá-las lá, não vai ter acesso de criança, pelo menos não sem a gente estar junto, aquela coisa toda e em alguns casos a gente extrai serrapilheira como biomassa para levar, por exemplo, para canteiros ou até para compostagem, como queiram. E por fim, no quarto passo, entra o espaço de não intervenção que nós chamamos na permacultura de o nosso guia natural. Então, é aquele espaço natural que eu não vou mexer, eu vou deixar as coisas acontecerem dentro do fluxo natural, do tempo natural. E esse espaço, ele vai servir como um laboratório de observação. Então, a gente diz na permacultura que é a nossa zona de inspiração. É onde eu posso também pegar algumas plantas medicinais, silvestres, porque lá está brotando tudo espontaneamente. Pode brotar planta exótica? Pode, pode ter inserção de planta exótica em outro ambiente. Essa planta está sendo carregada por algum tipo de animal e sendo fertilizada e plantada, por exemplo, morcegos, pássaros, e assim por diante. A observação de fungos, cipós, e talvez a coleta de algumas coisas, alguns fungos para comer, como, por exemplo, sei lá, cogumelos, enfim. E cipós, que a gente pode usar as suas essências medicinais, vamos dizer assim. Coleta de sementes imudas para a propagação e recuperação de outras áreas. em algumas vezes até transplante de mudas para outras áreas em sistemas agroforestais. É o meu caso aqui, quando eu despolpo o açaí, eu jogo a semente dentro do sub-bosque, porque eu sei que a palmeira jussara gosta do sub-bosque. Com o tempo, essas mudas vão se desenvolver e depois eu transplanto elas para dentro de um consórcio dentro do SAF. Então, é o conceito de viver o vivo. eu não vou ficar desenvolvendo um viveiro para uma espécie que vai se dar muito bem em uma zona 5 e eu posso contar com essa zona, com todo o benefício que essa zona vai ter para o desenvolvimento dessa muda. Abrigo da fauna silvestre, insetos e proteção das águas. No caso, para mim aqui é a caixa d'água. E ainda poderia mencionar, por exemplo, amortecer o efeito de deriva de venenos de propriedades ou vizinhos lindeiros que aplicam veneno. Então, quando o vizinho aplica um determinado agroquímico, toda a bicharada vai correr de lá para cima do sistema que eu estou planejando aqui e isso vai trazer um desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio pode ser amortecido por uma área natural que está ali se regenerando, enfim, ou muito bem estabelecida e que tem a sua biodiversidade como uma grande zona tampão da propriedade rural. Então, é a zona mais distante também da casa, a gente tem que pensar assim. Mas não necessariamente ela precisa estar longe, ela pode estar próxima também se ela tiver uma outra função. Então, as zonas também têm funções. As funções dessas zonas são organizar energeticamente os elementos na paisagem para que eu gaste o mínimo de energia possível para poder fazer o manejo deles. Então, depois de definir a posição relativa de cada elemento na paisagem, a gente começa a pensar então a determinar aonde estão as zonas energéticas. E aí, esse aqui é um modelo bem conceitual, hipotético, enfim, onde nós temos a casa como zona zero, a zona um abrangendo a zona zero, que é o entorno da casa. Então, ali eu posso ter captação de água, tratamento de efluentes, algumas árvores de pequeno porte num pomar, enfim, né? E aí, a gente parte para ainda muito próximo da casa para uma zona dois, onde a gente vai ter a produção de uma roça, criação de animais de médio porte, pequeno e médio porte, como galinhas e porcos, né? Na zona um, lá a gente fica com a produção produção de verduras, Legumes, enfim, coisas que a gente vai buscar todos os dias. Na zona três, ó, eu entro com com açude, geração de energia, plantio de roça, criação de animais de maior porte. Na zona quatro, eu trabalho com sistemas agroforestais, criação por piquete de animais de grande porte e na zona cinco, eu não faço absolutamente nada. Então, hipoteticamente, seria a zona tampão da propriedade que me dá a proteção para todo o manejo que está sendo feito internamente. Ainda seguindo com o sexto passo, né? Aqui seria uma outra, uma outra propriedade, enfim, uma área hipotética de planejamento, só para mostrar que na prática quase sempre nunca fica em sistemas de anéis concêntricos, enfim, aquilo ali é um sistema só hipotético, né? Mas, geralmente, a gente tem a topografia moldando e condicionando o terreno, determinados impedimentos que não permitem que a gente faça a casa em um determinado local por causa, por exemplo, de enchente ou coisa do gênero, né? Então, aqui a gente tem a casa, né? Conformando a zona zero para nós, né? Zona energética zero. O entorno da casa, a zona um, logo depois, ó, animais de médio porte, aquela coisa toda numa zona dois, e aí a gente pula para a zona três, sistemas agroflorestais em consórcio com plantio de verduras lá e legumes, né? Uma zona quatro com sistemas agroflorestais menos intensivos e criação e a pecuária, né? De gado com animais de grande porte e a zona cinco, então, fazendo a barreira natural do terreno nesse caso aqui bem estabelecida somente em uma das faces, né? Não tendo o entorno todo. Então, se possível, a zona cinco, ela tem que fazer o entorno da propriedade fechado, porque isso nos dá garantia contra ventos, por exemplo, né? Se for uma área muito plana, contra a deriva de venenos, assim como eu mencionei anteriormente. Então, em resumo, né? As zonas energéticas, elas são definidas de acordo com a frequência de visitação e manejo. Então, a gente vai agrupar todos os elementos de acordo com a frequência de visitação e manejo similares, tornando o manejo muito mais eficiente assim, porque eu não vou ficar para um lado e para o outro desesperadamente tentando resolver o manejo de determinados elementos, né? E se um elemento me exige muita, muita manutenção, é importante que ele esteja próximo de onde eu fico mais tempo, porque senão eu vou ter que demandar muita energia para percorrer também o trajeto para chegar nesse elemento. Então, a gente, em resumo, diz que a zona zero, a gente passa a maior parte do tempo dentro dela, né? Interagindo com ela. A zona um, a gente interage diariamente, a zona dois, a gente interage de duas a três vezes por semana, a zona três ocasionalmente, né? Então, eu não tenho uma rotina, eu vou lá por ocasião, a zona quatro sazonalmente, então, por exemplo, a retirada de lenha é uma coisa feita uma vez por ano, e a zona cinco a gente só vai sob demanda, né? Então, no meu caso aqui, zona cinco é onde eu tenho a captação de água no riacho, então, eu só vou na captação de água, quando a captação de água fica obstruída por algum evento de chuva forte, ou por tempo mesmo, ao longo do tempo, a sedimentação vai tampando as entradas do filtro que eu tenho de captação e eu tenho que ir lá limpar, né? Então, em resumo, olhando o sistema hipotético com anéis concêntricos, né? O sistema concêntrico, nós temos as pessoas, que a gente chama de zona menos um, porque é a nossa cabeça que pensa como vai ser feito o planejamento, a zona zero que é a casa ou assentamento, se for coletivo, a zona um que é um lugar frequentemente visitado, uma horta do dia a dia, a zona dois que é um cultivo semi-intensivo com produção de alimentos, pequenos animais, estufa, etc. A zona três é aquela que é ocasionalmente visitada, onde eu vou ter, então, sistemas agroflorestais, pastagens e plantios comerciais, a zona quatro vai ter um cuidado mínimo, que é onde eu vou estar colocando, então, elementos que vão ser alvo de extrativismo, a retirada de biomassa como combustível e também madeira, a lenha. E a zona cinco é a zona não manejada, é a zona de preservação, inspiração, meditação, proteção e tudo mais que você quiser, por exemplo, uma caminhada e assim por diante. Talvez um circuito de trilhas também vem muito a calhar dentro do turismo rural. Então, a lógica que está por trás das zonas energéticas é pensar quanto tempo eu vou gastar e quanto de energia eu vou gastar para fazer o manejo. Então, dentro disso, eu tenho que lembrar que eu vou estar partindo de uma origem e que é para eu fazer o manejo de coisas que estão mais periféricas na propriedade, eu vou gastar mais energia me deslocando. Então, eu gasto menos energia fazendo o manejo daquilo que está próximo da casa e vou gastar mais energia para resolver aquilo que está longe de casa. E, inversamente proporcional à energia, tem o tempo. então, eu vou passar a maior parte do meu tempo dentro da casa ou muito próxima dela e vou passar pouco tempo na medida em que eu vou para regiões mais periféricas do ambiente planejado. Por quê? Porque esses elementos que vão estar na zona periférica demandam menos atenção. Então, é um ganho de tempo e um ganho de energia que nos permite otimizar a nossa força, o nosso trabalho e nos propicia ter mais tempo para dedicar a outras coisas. Dentro de uma perspectiva individual, é esse o raciocínio que está considerado. Agora, eu preciso levar isso para uma perspectiva coletiva. Então, na medida em que eu vou trabalhar o planejamento coletivo, seja numa ecovila, seja num distrito, enfim, eu posso trazer esse raciocínio para além dos núcleos familiares. Então, eu tenho aqui, por exemplo, três núcleos familiares e se eu pegar esses anéis concêntricos aqui e colocar ao longo de cada núcleo familiar e cruzar e sobrepor eles, em algum momento a zona 2 de 1 vai sobrepor a zona 2 do outro, a zona 1 vai sobrepor, a zona 3 vai sobrepor e assim por diante. E aí, eu vou levar em consideração essa distância que eu tenho entre um, uma unidade, um abrigo, uma família e outra família e estabelecer zonas de uso comum. Então, é muito comum dentro de ecovilas serem estabelecidas as zonas zeros, que é óbvio, os abrigos das pessoas, mas também a zona do entorno da casa, que é a zona 1 onde eu vou ter os tratamentos de fluentes, a horta de cada um e aí a zona 2 já permite que eu estabeleça uma relação coletiva, onde eu vou ter a criação de animais por mais de uma família e assim por diante e posso até ter, dependendo da distância entre as casas aqui, uma zona 3 conformada aqui no meio. Mas, via de regra, se configura assim, é geralmente zona 1, no máximo zona 2 e é claro, se eu ver uma quarta casa aqui, uma quinta aqui, e uma cesta aqui, essas células continuam se arranjando da mesma forma. E nas zonas mais periféricas, então, nós vamos ter a zona 3, a zona 4 e a zona 5, então, fechando a zona tampão de proteção de todo o núcleo habitacional que está envolvido no planejamento desse espaço coletivo. E aí, algumas aplicações na prática, né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui são elementos nas zonas energéticas no sítio onde eu moro, tá? Então, a gente tem a zona 1, aqui a zona 0 não aparece porque a minha casa está aqui, para cá, para a direita da figura, não dava para enquadrar tudo. Aqui tem um galpão, tá? Isso aqui é um telhado no galpão. Então, eu tenho a zona 1 com produção de alimentos de curto prazo, a zona 2 que é o entorno da suj, onde eu tenho algumas frutíferas que estão aqui e dentro da suj eu tenho peixes, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, a zona 1 eu tenho horta, tratamento de afluentes, ferramental que fica aqui nesse galpão, o viveiro que também fica aqui nesse galpão, né? Na zona 2 eu tenho peixes, a produção de biomassa aquática, que é aquela planta que está subernadante, a gente coleta ela e traz para os canteiros e usa essa planta como cobertura morta de canteiros. Pequenos animais, lazer, enfim, aqui a gente tinha galinhas introduzidas aqui, no dia de hoje a gente não tem mais por causa dos predadores, mas enfim. Então, essa zona 3 aqui vai contar com sistemas agroflorestais e plantios de espécies anuais, enfim, aipim, feijões, milho, assim por diante. E a zona 4, que é basicamente um eucaliptal com algumas espécies silvestres que vão brotando espontaneamente, é a nossa bomba de biomassa que nos fornece lenha para aquecer a água, para cozinhar, esquentar a casa. E a zona 5 é a produção de água, então é a floresta intocada que em algum momento nos gerou serrapilheira também quando nós chegamos no sítio, a gente não tinha biomassa para fazer o plantio, a gente pegava na floresta. E é claro, a inspiração para a gente fazer a mímica do que acontece aqui no restante do sítio, porque essa mímica aqui é o processo mais eficiente de evolução dos ecossistemas dentro desse contexto que está colocado aqui. Então a conformação das zonas fica assim, se a gente parar para pensar, a área de manejo tem no total 4 hectares e meio, donde 51% dela é zona 5, está aqui, aqui e aqui, vejam essa zona 5 isolada, ela é uma zona 5 que está em uma encosta muito declivosa, que tem uma casa acima, então ela é, vamos dizer assim, a estabilizadora de talude, então é por isso que ela ficou mantida aqui, mas nós temos uma grande porção de zona 5 que vem daqui de cima também, que é lindeira com o curso d'água, como mencionado lá na aula de setores, então ela é a nossa grande caixa d'água, por assim dizer, e é aqui que a gente coleta a água também, faz a captação, e aí nós temos as outras zonas e os diferentes usos dentro, então as duas casas que estão dentro da área de planejamento, que junto com a zona 0, que são a zona 0 e junto com a zona 1 e 2, o entorno da casa que é plano, o 2 que é o açude, aqui também o 1, a zona 1, vão totalizar aí 14% do total da área planejada e as zonas 3 e 4, que são sistemas de produção agroforestais, tem dois tipos, um mais intensivo aqui e um menos intensivo aqui, eles levam em consideração então a inserção de espécies para lenha e para frutos e eles vão totalizar 35% da área de manejo. Então, a grosso modo dos 4 hectares e meio, nós manejamos mesmo intensamente em torno de 15% e medianamente em torno de 35%, o que nos dá praticamente metade do manejo. Então, a gente está lidando hoje com mais de metade da propriedade como sendo a área de conservação, o que está bem acima do que é exigido por lei que são os 20% da reserva legal para a floresta atlântica. Seguindo na aplicação das zonas energéticas, aqui está uma aplicação dentro do projeto para uma cultura da escola para uma escola aqui no município de São Pedro de Alcântara que é a escola Gama Rosa. Então, a atual situação da escola é essa aqui quando a gente começou o diagnóstico da escola, então a gente tem ginásio, área de recriação, jardim exposto mais na área norte, é um jardim ornamental, não tem crianças brincando, enfim, é um jardim mesmo. Os acessos que se dão à escola e por onde se dão, a fachada leste, que fica para leste aqui, enfim, que pega o sol da manhã, a encosta sul que está aqui nessa parte aqui, que tem uma rua, enfim, as edificações, aonde estão e como são, o pátio interno da escola, cercas e muros, e é muito interessante aqui porque a gente diagnosticou um sistema de brete dentro da escola, então as crianças, horas elas são liberadas para uma área, horas elas não são liberadas, elas ficam cerceadas com isso, e claro, a comunidade escolar que atua aqui, que são os elementos humanos, vamos dizer assim, como é que eles se dão. Então assim, aqui são elementos estruturais dentro da paisagem e como há interação do elemento humano que seria então o elemento animal na história toda. Levando em consideração aqui também que nós temos algumas espécies vegetais dentro do pátio da escola e então elas são elementos vegetais. No caso do Jardim Norte a gente tem algumas espécies arbóreas ali fazendo esse papel. E para essa escola nós fizemos então o entendimento dos setores, qual é o sol de verão, qual é o sol de inverno. Aí nós temos os ventos frios que vêm do sul, mas aqueles também são fracos, então a intensidade deles aqui é simbolizada pelo triângulo. São ventos que estão, como a gente tem uma elevação atrás aqui, a escola está muito bem protegida do vento sul. Mas nós temos ventos esporádicos que são aqueles ventos que entram com muita força e causam prejuízo na estrutura da escola. Então a gente marcou eles aqui também e aí bastante intenso aqui pela velocidade. E por fim aí nós temos também as sombras aonde pega o sol da tarde, da onde vem o ruído de uma determinada rua, aqui também tem ruído dessa outra rua e aqui ao longo do norte com a escola nos limites da escola norte nós temos um rio que é o rio Maruim e ele tem então a sua planície de inundação que de vez em quando sobe e ele invade um pouco do espaço da escola. Tudo dentro do que é esperado. A escola foi construída dentro da planície de inundação por ser uma área plana. Dentro disso interpretados os setores então a gente parte para entender quais são as zonas. Então dentro desse planejamento nós entendemos os prédios com as salas de aulas e administrativos como sendo zona zero. os acessos com o veículo que se dão no início da manhã no final da manhã no início da tarde no fim da tarde e também no turno da noite. Então é uma coisa é uma atividade que é rotineira mas não é tão frequente quanto as atividades que se dão na zona zero aqui e também na zona um. Então ela fica conformada com uma zona dois. na zona um a ideia que hoje é um estacionamento a ideia é transformar isso aqui num ambiente de produção de alimentos tanto para uso dentro da escola quanto para uso pedagógico nas diferentes disciplinas para fazer um ensino ao ar livre. Saindo disso a gente tem a zona três que é o ginásio e uma quadra de esportes que está sendo projetada para ser externa também uma área na verdade não é uma quadra de esportes mas uma área de atividades vamos dizer assim ao ar livre o jardim norte vai virar uma sala de aula ao ar livre também os brinquedos das crianças passaram de uma área ensolarada para uma área mais sombreada para poder ter mais conforto térmico a zona quatro que é uma zona extremamente sombreada que a gente está pensando em transformar ela numa zona de armazenamento de água onde vão ficar caixas d'água para irrigação dos alimentos que vão ser produzidos aqui e aí a gente vai usar essa grande área de captação do ginásio para coletar essas águas e por fim a zona cinco que é então as margens do rio e uma encosta que é bastante declivosa que não nos permite fazer muita coisa a não ser deixar ela realmente ficar colonizada e se auto sustentar vamos dizer assim sob o ponto de vista de estabilidade do talude e aí aqui alguns nomes que começam a aparecer como silvestre água alimentação movimento cultura informação que são propostas que nós vamos abordar mais adiante trazendo então os habitats dentro da escola que é uma forma de traduzir as zonas da permacultura para uma linguagem mais acessível aos professores que vão fazer o planejamento na prática dentro da rotina da escola e uma outra aplicação na prática é dentro de um assentamento chamado Nova Vida que fica no município de Novo Cruzeiro em Minas Gerais tema de desenvolvimento de um uma especialização pelo engenheiro florestal Henrique Sansonas e aí eu vou passar a palavra para ele para explicar para vocês o que ele está pensando para esse assentamento Olá eu sou Henrique engenheiro florestal e permacultor também nesse momento da minha vida eu estou fazendo um curso de especialização em agroquissistemas na Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente também eu tenho realizado trabalhos aqui no estado de Minas Gerais com assentamentos da reforma agrária no estado como um todo mas eu estou localizado na região do Jequitinhonha que vai ser tema dessa apresentação do trabalho meu que eu estou fazendo trabalho de conclusão de curso e vou estar apresentando na semana que vem agora e o professor Arthur me convidou sendo ele o orientador do meu TCC ele me convidou para participar de dar aula sobre setores sobre setores e zonas planejamento na permacultura então aí a gente tem a localização do assentamento Nova Vida é um assentamento pequeno ele tem uma área de 350 hectares e está localizado na bacia hidrográfica do Jequitinhonha como a gente pode ver aí no mapa de localização aí do lado direito em cima a localização do município de Novo Cruzeiro está na região mais nordeste do estado depois a gente vê a localização do assentamento dentro do município de Novo Cruzeiro a gente pode observar aí na imagem é uma área que tem bastante vegetação remanescente e a ideia daqui para frente é mostrar a coleta de informações para montar um planejamento dos setores geográfica até mesmo para entender o fluxo da água o assentamento está localizado como eu falei na bacia hidrográfica do Jequitinhonha e na sub-bacia do Araçói o Araçói é uma fluente do Jequitinhonha ali a bacia é dividida em alto médio e baixo Jequitinhonha está localizado aí no médio Jequitinhonha então a gente vê aí a localização da comunidade e o Rio Gravatá que é o principal rio do município de Novo Cruzeiro quanto a questão do fluxo de água já discutindo aí a parte de setores em si a gente observa nesse mapa nós temos ali a localização do assentamento Nova Vida ao sul na parte mais alta nós temos a sede de Novo Cruzeiro é uma população ali de 30 mil habitantes onde todo o esgoto ele é lançado no no Rio Gravatá e não recebe nenhum tratamento temos ali também a localização de uma estação de tratamento de esgoto que está sendo construída não está finalizada e a área do Gravatá passa ali depois por dentro do assentamento os assentamentos de leste a oeste então ele chega ali poluído seja de esgoto mesmo seja de resíduos muito plástico e tal por aí e é muito comum nessa região a gente tem as lavadeiras do Jequitinhonha e na comunidade até hoje se lava a louça e se lava a roupa no Rio então essa é uma informação importante dentro dos setores aqui a gente vê o mapa das zonas climáticas de Minas e a localização do assentamento dentro dessas zonas e como a gente pode observar ele está na área da zona tropical do Brasil Central é uma é uma zona climática bem abrangente no estado a característica é que ela é subquente não é tão quente como outras regiões como aquela do ponto azul ali que é região do semiárido é mais quente a temperatura média é entre 15 e 18 graus em pelo menos um mês do ano as demais são acima de 18 graus semiúmido porque ele tem uma característica de a gente tem um período mais seco bem definido o período seco e o período mais úmido sendo que a seca dura de 4 a 5 meses por ano então é bem definido e como está muito próximo também dessas regiões mais semiáridas tem essa característica de sofrer muito nesses anos que tem menor quantidade de chuva para vocês terem uma ideia a média anual de precipitação de 1034 milímetros mas que ela pode variar teve anos que já teve 600 milímetros de chuva e anos que já teve 1400 mas a média é de 1034 e tem uma característica também que no mês de janeiro que é dentro do período das águas tem um mês que pode ser costuma ser seco pode ser que aconteça ou não que é o mês de janeiro então é o mês entre dezembro que é um ano que chove muito e fevereiro também pode acontecer do mês de janeiro ter esse veranico que é muito comum tem uma umidade aí também que oscila entre 42% e 80% de umidade quanto aos biomas do estado de Minas Gerais os dois principais é o bioma da Mata Atlântica e tem o do Cerrado e também tem uma parte do norte de Minas ali que é a região do bioma da Caatinga o novo cruzeiro está localizado dentro do bioma da Mata Atlântica ele tem uma vegetação que ela tem uma forte influência por essa questão da seca do período de seca que nesse período ela perde mais de 50% das suas folhas a vegetação então é aquela vegetação que fica aquela mata toda pelada vamos dizer assim sem as folhas então é bem característico da região nesse período da seca nós realizamos um trabalho de elaboração do mapa de uso da terra no qual a gente fez os trabalhos em campo para visualizar todos os ambientes e o uso da terra e também para facilitar o trabalho a gente utilizou o QGIS que é um programa de processamento de geoprocessamento eu tinha muita dificuldade no começo de utilizar sempre tive vontade mas tinha dificuldade mas eu a partir desse trabalho eu tomei como a necessidade de aprender a mexer e conseguir desenvolver esses mapas em um deles esse mapa de uso da terra a gente pode observar que a gente definiu em seis usos diferentes a área social que é a área de uso coletivo das famílias o núcleo habitacional onde estão as moradias a estrada a parte de lavouras pastagem e a vegetação remanescente a gente pode observar que a vegetação remanescente é o que mais de maior predominância tem 278 hectares dos 350 seguidos das áreas de lavoura pastagem o núcleo habitacional as estradas e a área social então esse mapa é importante para a gente identificar como que é o uso da terra pelas famílias ali atualmente isso contribui muito na elaboração do planejamento de setores e das zonas também esse aí é o mapa de planejamento de setores além das informações de clima e tudo mais são informações que às vezes aparecem como texto nesse mapa a gente consegue colocar algumas informações importantes para a gente entender os fluxos energéticos da área eu dividi da parte altimétrica o assentamento em três em três áreas as áreas mais baixas e úmidas as áreas azuis as áreas declivosas e as áreas mais altas e secas do assentamento uma informação importante devido a essa declividade que a gente conseguiu demonstrar nos setores são essas áreas de concentração de água como tem um relevo bem acidentado os topos de morro e a tendência de concentrar essas águas nas áreas que eles chamam aqui na região como grotas que é onde eles mais gostam de fazer agricultura são nessas áreas são mais úmidas geralmente terreno mais fértil então eles gostam muito de estar trabalhando aí a gente tem a localização também dos cursos d'água o rio gravatar que é o rio perene e tem outros os córregos que já são intermitentes quer dizer na época da seca eles secam tem o ponto identificando nascente o poço artesiano atual que ainda não está equipado a cacimba que hoje é o principal é principal da onde a origem da água que as famílias mais utilizam o ponto das lavadeiras que eu tinha colocado anteriormente principalmente o trabalho das mulheres de lavar louça e roupa diariamente a gente tem o setor do fogo apesar de ser uma comunidade que não tem tido problema com fogo nos últimos 10 anos mas os setores indicados do fogo são onde já ocorreram que vieram de fora da área a gente tem uma característica da comunidade de não utilizar agrotóxicos mas o vizinho ajusante ali do rio gravatar ele tem o costume de utilizar agrotóxico em pastagem para matar as plantas que ele não quer na pastagem principalmente as folhas largas a gente localizou também a questão da poluição do esgoto do rio contaminado o padrão de vento dentro do assentamento a gente tem ali o vento predominante no período da seca que vem da região leste no período das águas o vento predominante vem da região oeste e quando tem tempestades geralmente vem dessa região mais nordeste localizado no mapa e a gente tem uma característica também de conflito social na área com o vizinho a dificuldade de relação de um vizinho que eles têm que está indicado no mapa e também é um antigo ele tem uma área dentro do assentamento pequena mas tem um conflito ali entre a área dele e a dos demais as demais famílias então volta e meia ali tem problemas nessa região do assentamento um assentamento que tem 19 famílias no assentamento bom a partir de todas essas informações que a gente conseguiu levantar a gente gerou esse mapa de planejamento de zonas das zonas 0 até 5 onde a zona 0 ela é o que a gente estava chamando ali de núcleo habitacional tá é ali é um pouco diferente esse trabalho quando você tem uma propriedade individual e quando você tem uma que é coletiva né então essa definição de zonas tem um pouco de diferença né imagine você tá trabalhando por exemplo numa ecovila né um condomínio né alguma coisa você tem várias famílias né então nesse caso a zona 0 ela se enquadra além da casa né o quintal ali onde tem a criação né de pequenos animais é hortas e pomares para subsistência né a captação de água da chuva seja no telhado seja pelo terreirão né então essa atividade mais intensa da casa e no entorno dela tá e a zona 1 é a área social é ali onde estão o salão de fazer reunião onde tem igreja né o ponto das lavadeiras por exemplo era uma área né tida como uma área da zona 1 né tem um campo de futebol né tem toda essa vida social do assentamento que no dia a dia eles estão ali né seja numa atividade específica ou em outra né a zona 2 que é a as áreas principalmente das lavouras a gente reduziu em relação ao que era a a a uso da terra né a gente se restringiu algumas áreas né diminuiu um pouco e nas grotas onde existe a concentração de água a gente definiu como zona 3 né é ali onde as famílias vão poder fazer a lavoura sempre associado em sistemas agroflorestais né então é para trazer essa prática né desenvolver essa prática com as famílias ali né dos sistemas agroflorestais principalmente nas grotas né e a zona 3 ela também engloba algumas partes mais baixas que seria as pastagens né e também a recuperação de áreas de preservação permanente ali no no entorno do curso d'água né então são duas áreas aí de baixadas né que a gente está trabalhando com a zona 3 que seria então o sistema agroflorestal e a pastagem né a zona 4 é uma zona que do ponto de vista dessa comunidade é é trabalhar a questão da vegetação nativa onde eles poderiam estar tirando a lenha alguma madeira né a gente reduzir bastante também e está ligado com a questão da nascente né que eles usam água pouco hoje mas tem esse essa presença ainda né nesses ambientes e a zona 5 elas se concentram principalmente nas áreas de topo de morro né que atualmente estão bem preservadas né e que possa manter essas áreas né preservadas pouca frequência de uso né baixíssima é mais mesmo né para manter a preservação permitir a infiltração da da água da chuva né nos topos de morro e a água poder infiltrar para aumentar a capacidade de armazenamento de água no solo né só uma informação importante é que a gente vê deslocado na parte mais sul que é só a única família que está apartada das demais né então por isso que tem uma área ali de zona de zona 1 zona 0 próxima ali do nessa parte sul deslocada das demais né é uma família antiga de poceiros que não está junto com as demais famílias ali do assentamento e é isso né agradeço a oportunidade né de de poder contribuir com essa aula né de vocês e demonstrar um pouco na prática é o a experiência aí né de elaborar esse planejamento aí por setores de zonas que para nós vai ser importante para um próximo passo de organização do território da comunidade é como que a gente vai fazer essa distribuição né das áreas entre as famílias né bom depois dessa apresentação do Henrique eu gostaria só de reforçar que não necessariamente as zonas precisam ser distribuídas horizontalmente na área de planejamento elas podem ser também distribuídas de forma vertical nós usamos a lógica de distribuir as zonas horizontalmente porque elas 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 vêm de uma herança australiana que vem de um clima subtropical atemperado muitas vezes cuja distribuição horizontal é muito comum pois tem a introdução de animais de médio porte como ovelhas que é uma coisa tradicional lá na Austrália mas também gado né a Austrália é a maior produtor de bovinos do mundo enfim então dentro disso essa distribuição horizontal é francamente e culturalmente reconhecida lá agora quando a gente traz isso para uma realidade de um clima tropical a coisa muda então por exemplo sistemas agroforestais estratificados eles costumam reunir na sua essência tanto a zona 1 que seria a horta junto com a zona 2 com espécies arbustivas e eu posso já começar a intercalar animais de pequeno porte passando para a zona 3 onde eu vou intercalar espécies lenhosas de médio prazo e longo prazo enfim e na zona 4 onde essas espécies já vão também estar mais presentes então vai depender da concentração entre uma e outra e aí é claro a casa e a zona 5 a casa por si só é uma zona e a zona 5 permanece sem manejo então elas estão fora desse sistema então basicamente quando nós trabalhamos em clima tropical é muito tranquilo de fazer a zona 0 o empilhamento das zonas 1 2 3 e 4 e depois o entorno com a zona 5 são realidades e adaptações que vão acontecendo de acordo com o contexto que a gente faz o planejamento e por fim trazer uma imagem motivadora vamos dizer assim esse é um um espaço de planejamento no Nepal que só de olhar enche os olhos de vontade de começar a planejar e com isso encerrar os conteúdos da aula de método de planejamento espero que tenham gostado dos conteúdos e aí e aí E aí